E na verdade já são mais de 100 mil e estão aumentando cada vez mais porque daqui a pouco o Brasil inteiro vai saber que não vai ter golfe, vai ter luta já tem luta, não vai ter golfe, já tem luta Estamos aqui, companheirada, chegando próximo ao muro da vergonha Nós não queremos a divisão da nossa nação Nós queremos respeito aos homens e mulheres que querem um Brasil melhor Nós não queremos a propagação do ódio O que nós queremos é justiça social O que nós queremos é respeito aos 34 milhões de brasileiros que elegeram de uma presidência da república a primeira mulher a governar essa nação Quem está de cabeça erguida e condicionar os reforços e as forças Quem está de cabeça erguida e condicionar os reforços e os reforços e as forças O Brasil fazer a geração de mistério Que nós formamos o melhor Viva Dilma! Viva o povo brasileiro! Viva a luta de todos aqueles que queriam fazer o melhor E agora nós vamos ouvir aqui uma saudação Viva-luta! 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 E aí Viva-luta!